Fala galera! Você acha que não há nada com que possamos surpreender você? Bem, sente-se e prepare-se para ver escadas rolantes submarinas, canhões de vórtice e drones cuspidores de fogo. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever! Vamos lá! Maquiagem inacreditável Você também está fechando os olhos de aflição e esperando que esta coisa estoure? Não se preocupe, ela não é real, claro. Este olho realista é feito de silicone por um talentoso italiano, que pode transformar um ator em qualquer coisa, de um zumbi a um orc. Ou, por exemplo, fazer um robô animatrônico. Incrível que não dá para distinguir de um bicho real. Olha só esses dentes e olhos. Tudo está pensado nos mínimos detalhes, desde as fibras da íris até uma placa nojenta. Sim, provavelmente a oficina desse cara deve parecer bem suspeita à primeira vista. Passeio sabor amendoim Uau! Nós com certeza vimos muitos carros estranhos, mas esta talvez seja a primeira vez que vemos algo assim. Será que uma família de 10 esquilos fez uma viagem ao Velho Oeste? Seria legal, mas não. Este é o Nutmobile, um verdadeiro micro-ônibus que a empresa americana de amendoim, Planters, criou para fazer propaganda da sua marca. Se isso não for um marketing engenhoso, então o que é? Eles têm até seu próprio mascote, um amendoim enorme, vestido como um cavaleiro britânico do século 19. Bem, como não comprar um pacote de amendoim depois disso? Paraíso do Instagram A cerca de 5 horas de Reykjavik, na Islândia, você pode encontrar um lugar verdadeiramente fabuloso. Imagine só, uma praia de areia preta, ao longo da qual estão espalhados muitos diamantes enormes. Parece bom demais para ser verdade, né? E é mesmo, porque estamos mentindo um pouco. Obviamente isso não são pedras preciosas, mas fragmentos de uma enorme geleira. Eles são arrastados para cá, pela correnteza do rio, o que significa que a paisagem muda muito de ano para ano. As ondas tempestuosas moldam os pedaços de gelo e lhes conferem formas e contornos suaves impressionantes. Resumindo, não há nenhuma surpresa que Diamond Beach seja um destino favorito dos fotógrafos e blogueiros. Vandalismo legal Vamos fazer um acordo agora mesmo. Responda honestamente, você é uma daquelas pessoas que às vezes cola chiclete no lugar errado? Se sim, parem de fazer isso e vá dar um passeio por Seattle. Para pessoas assim, lá há uma parede inteira na qual você pode colar chiclete quantas vezes quiser. De vez em quando o lugar é limpo, mas a parede com chicletes já existe há quase 30 anos. Só que a ideia de colocar suas bactérias junto com as de estranhos parece ainda menos atraente hoje do que costumava ser. Portanto, é melhor usar luvas. Quer soprar anéis de fumaça como o Gandalf em O Senhor dos Anéis, mas não tem poderes mágicos suficientes? Existe uma solução. Tudo o que você precisa é de uma lata de lixo e um pouco de experiência. Parece absurdo, mas esse cara conseguiu. Usando um balde, elásticos de ginástica, uma garrafa de plástico e uma fita adesiva, ele construiu um poderoso canhão de vórtice, que funciona muito bem. Mas é melhor não brincar com essa engenhoca. Ela realmente tem um poder destrutivo e em versões maiores é até usada por alguns exércitos. Andando sobre as águas Não, não é impressão sua. Essas ondas são realmente causadas pelo movimento que o carro cria na água. O que acontece aqui na hora do rush? Bem, ela não existe. Na verdade, essa ponte na cidade chinesa de Enxi é uma ponte para pedestres. Cerca de 10 mil pessoas podem caminhar por ela ao mesmo tempo. As sensações são inesquecíveis. É como se você realmente estivesse flutuando na água. Prisão diferente Já neste lugar, parece que detrás da árvore mais próxima aparecerá o personagem do Tom Hanks no náufrago, com seu fiel companheiro Wilson. Mas não, não há pessoas nesta ilha. Em vez delas, uma família inteira de coatás engraçados vive aqui. Parece um verdadeiro paraíso primata, mas não se deixe enganar. Esse lugar costuma ser chamado de Alcatraz dos Macacos, em alusão a uma das prisões mais rigorosas do mundo. Isso porque os animais não estão aqui por vontade própria, mas como iscas para turistas. Devemos dizer que é muito eficaz. Vocação verdadeira Como foi que o Confúcio disse? Escolha um trabalho que você goste e você não terá que trabalhar nem um único dia de sua vida. Bem, parece um pouco exagerado, mas este americano parece concordar. Afinal, não é à toa que aos 91 anos, ele se recusa terminantemente a deixar sua amada delegacia de polícia. O Sr. Smith ama tanto o seu trabalho que ficou só quatro meses aposentado e depois voltou a trabalhar. Que exemplo! Poder do mar Você consegue adivinhar o que é essa coisa? Não, este não é um centro de pesquisa no meio do oceano, mas é quase isso. Esta é uma estação de conversão de energia das ondas em eletricidade. Ela é o mais ecológica e autônoma possível. Por exemplo, durante tempestades marítimas, o ângulo entre as duas partes da estrutura diminui. Isso reduz a pressão sobre a estrutura e evite que ela se quebre. E durante todo esse tempo, a estação continua gerando energia limpa. Brilhante, né? Extermínio em massa Esses caras estão confundindo alguma coisa? Ou nós que não entendemos direito? Normalmente os drones são usados para apagar incêndios e não para acendê-los. A resposta é simples, as coisas pretas nas árvores são, na verdade, ninhos de vespas. Havia cerca de 100 deles no total, e os residentes da vila chinesa de Zhong precisaram de drones para destruí-los. Severo demais? Infelizmente não havia outra escolha. As taxas de mortalidade por picadas de vespas na China rural são alarmantes. Essa é a natureza. Ou você se defende deles, ou eles atacam você. Hotel de Lego Atenção! Se arquitetos estiverem assistindo, avancem o vídeo imediatamente. Para eles, as cenas a seguir podem ser muito chocantes. Podem admirar, este é o hotel de luxo Beauty Crown, localizado no sul da China. Bem, beleza, é claro, é um conceito relativo. Mas para nós, ela com certeza não tem a forma de estranhar as árvores pixeladas. Ainda mais em contraste com uma natureza tão bela. Escreva nos comentários se você não pensa assim e se ficaria feliz em visitar esse lugar. Medicina extrema Somos só nós que achamos que esse cara deveria ser tirado dessa corda? Por que ninguém ao seu redor reage a ele? Ah sim, isto é na China. Isto é normal aqui. Se você ainda não entendeu do que se trata, agora vamos explicar. Esse balanço estranho, mais parecido com o dispositivo de tortura, é considerado um dispositivo de cura aqui. É assim que alguns chineses ajustam as vértebras do pescoço e das costas. Ou pelo menos, eles acreditam nisso. Os defensores do procedimento garantem que é absolutamente seguro, mas provavelmente os iniciantes não deveriam fazer isso. Rede Mundial O que este balão estranho está fazendo aqui? À primeira vista, ele não impressiona, mas este não é apenas um balão de ar quente, mas um balão de alta altitude. E nele está um módulo de hardware que distribui internet diretamente da estratosfera. É com esses dispositivos incomuns que a empresa americana Loon esperava criar uma rede sem fio rápida em todo o mundo. Mas os planos não estavam destinados a se tornarem realidade, pois no início deste ano a startup faliu. É uma pena. Você sabia que enquanto você assiste a este vídeo, cerca da metade da população mundial ainda não tem acesso à internet? Emoções desenfreadas Você definitivamente viu essa cena mil vezes em filmes. Um personagem parado no meio de uma floresta vazia e, de repente, ele começa a gritar porque está chateado ou com raiva. Provavelmente, você também gostaria de tentar fazer isso, mas nem todo mundo tem uma floresta deserta perto de casa. No entanto, existe uma opção. Olha só, você pode gravar seu lamento com um gravador, mandar para este site e uns caras bem-humorados da Islândia os soltam na natureza. Soa estranho? Bem, pelo menos você tem uma opção. Caminho para o aquário Três palavras, escada rolante e submarina. Esta maravilha em Xangai não precisa nem de comentários. Estamos chocados! Penteado de bom gosto Não é todo mundo que aguenta ficar horas sentado na cadeira de um cabeleireiro. Debaixo da capa, você começa a se coçar, não pode ficar no telefone e dá até vontade de comer. Bem, o último problema pode ser resolvido. Uma simples entrega, por exemplo. Mas esse cara escolheu um caminho diferente. Sério, por que não fazer pipoca ou castanhas direto na cabeça do cliente? O aroma é provavelmente melhor do que o de qualquer cosmético caro. E o mais importante, que penteado original? Competições do futuro Espere, por que esse esquiador tem uma aparência e movimentos tão assustador? Bem, porque isso não é uma pessoa. A Coreia do Sul sediou recentemente a primeira competição de esqui entre robôs. É um pouco assustador assistir. O que mais será que vai acontecer? Jogadores de futebol de verdade vão jogar contra um time de androides? Diferente dos outros A empresa britânica Cadbury, aquela que fabrica o seu querido Oreo, organiza um concurso nos Estados Unidos todos os anos para o título de coelhinho da Páscoa mais fofo. Quer dizer, este ano o prêmio, na verdade, foi entregue a adorável Ram, Betty. Para conquistar esse lugar, ela competiu com cachorros, uma lhama e um burro. Ou seja, coelho da Páscoa é modo de dizer, né? A Ram ganhou 5 mil dólares, a participação em um comercial e um monte de entrevistas. E você? O que você conquistou? Você sabe que o genoma do chimpanzé é 98% igual ao de um humano, certo? Bem, se você precisa de argumentos adicionais em uma discussão com pessoas que discordam da teoria de Darwin, você pode simplesmente mostrar este vídeo a elas. É provável que muitas delas não sejam capazes de jogar melhor do que este macaco. Não, sério, dá uma olhada na habilidade dele. Relax máximo. Vamos adivinhar uma coisa, agora seu cérebro vai dar um bug e provavelmente aparecerá na sua cabeça a pergunta, por quê? Isso não é uma montagem, mas também não era uma privada de verdade. Alguém decidiu fazer uma banheira com este formato tão original. Você mergulharia nisso? Música